Bom, quando você vai ao supermercado escolher uma bebida, seja para uma ocasião especial ou uma refeição em família, sempre existe aquela dúvida, né? E se a gente pudesse sentir o sabor antes de levar pra casa? Seria melhor ainda. Pois tem um evento aqui em Chapecó que vai proporcionar isso. E quem vai explicar direitinho é o Elton e o Gelson. Boa tarde, sejam muito bem-vindos, fiquem à vontade aqui na nossa casa. Boa tarde, Elton e Elton. Então, Elton, Gelson e Elton, desculpe. Que tipo de evento que vai ser esse? É uma degustação de vinhos, né? No caso, a gente falou de bebida ali, como seria bom que a gente pudesse degustar. E a gente vai ter essa oportunidade aqui em Chapecó. Exato. Boa tarde a todos. Prazer em estar aqui. Nosso evento é um evento super tradicional. Faz três anos já que o Brasão promove esse evento, que é o The Counter Wine Day. É um evento que a gente traz as melhores e as mais bem colocadas vinícolas do mundo à disposição para os nossos clientes e colegas, parceiros, todos os nossos clientes que gostam de vinhos, para vir apreciar bons vinhos. Um evento que a gente reúne 12 países e mais de 100 rótulos de vinho à disposição das pessoas. Num evento que a gente faz uma harmonização com comidas para o inverno. Ou seja, a gente faz sugestões para que o cliente, esse final de semana, inclusive, já vai cair muita temperatura. É um evento que vem para fechar e para iniciar muito bem o nosso inverno, que é um inverno que vai ser rigoroso, a princípio, né? Tudo leva a querer que seja. E é um evento que é para apreciadores e para quem quer gostar de vinhos, é o evento do ano. Então, a gente tem alguns exemplos aqui, né? O que a gente poderia falar sobre esses vinhos que a gente trouxe? Isso, a gente trouxe três vinhos que vamos estar à disposição das pessoas que foram ao nosso evento. Vamos começar com uma espumante aqui do Rio Grande do Sul. Ela é 100% chardonnay, uma uva branca, com um toque de suco de pêssego. Sim, a cor já é bonita, né? A cor é bonita e ela cai muito bem para um dia quente, na piscina, para servir como aperitivo. Então, uma excelente bebida para a gente tomar. Vamos lá. Mulherada que gosta muito, né? Muito boa. Faz muito sucesso com as mulheres. E isso vai com qualquer tipo de prato? Não, geralmente é uma bebida que você utiliza mais para aperitivo, para entrada e comidas, canapés. Doces também ou não? Não, doces já é um pouco mais um outro tipo de vinho. Um outro tipo de vinho. Qual seria? Doce mesmo, falar de vinho com doce é meio complicado. Mas assim, o vinho do Porto cai muito bem com doce. É porque a gente vê nessas festas chiques, às vezes assim, ah, eles servem só bolo e espumante. É verdade isso ou não é bem assim? Pode ser, pode ser. O vinho espumante e bolo até... Vamos partir para a próxima. O que mais que a gente tem aqui? Esse é um vinho francês, arrogante, frog. É um vinho branco. São cinco uvas. Excelente para você comer com, tomar com carnes brancas, peixes, comida japonesa. Geralmente é muito difícil você harmonizar um vinho branco com carne japonesa, então, com pratos japoneses. Então, é uma ótima... Uma ótima pedida. Uma ótima pedida. É um vinho bem aromático, fácil. O que eu tenho ouvido falar muito agora é as pessoas, nessa fase de dietas, né, que as pessoas andam, evitar um pouquinho a cerveja e beber mais vinhos, né? Então, as pessoas que estão comendo muito frango e peixe, então esse seria uma ótima... É um vinho bem fácil de beber, combina muito bem... Ai, o cheiro está vindo aqui. Bem aromático, frutas. Vamos para o próximo. Esse é um vinho tinto, né? É o Puppert, é um Malbec. É um Malbec bem diferente dos Malbecs que a gente está acostumado aqui na Argentina. Um Malbec mais leve. É porque ele é francês também. É um vinho francês. Tá. É um vinho francês, um Malbec legítimo, então um vinho bem diferente dos nossos Malbecs aqui da Argentina. Pois é, eu te perguntei até um pouquinho antes da gente entrar no ar se esse harmonizava com o Carreteiro do Jandreira, mas não é bem ainda, não é bem esse vinho. Não, ele até poderia, até poderia por ser um Malbec mais leve que os nossos, mas o certo seria um Merlot, um nacional, aqui da Serra Gaúcha, um Merlot seria, casaria melhor com o vinho, com o nosso Carreteiro. Você começou com um brasileiro, né? Eu prefiro sempre dar preferência para os brasileiros. E no evento de vocês vai ter bastante vinho brasileiro? Vai ter, nós estamos trazendo a vinícola Hermann, inclusive, é uma das nossas referências hoje. Tem tido muita preferência das pessoas por conta da disposição de rótulos e espécies de uvas que eles trabalham. E é um vinho que cai super bem com qualquer tipo de prato. Então nós vamos ter a linha de bebidas espumantes e também a linha dos vinhos, da Quinta da Neve também, que é um parceiro nosso, que é dentro do Decanter Wine Day. O pessoal aqui de Chapecó, da região oeste, de todo o estudo do Brasil, come muita carne, né? Quais são os vinhos mais indicados para harmonizar, que é essa palavra que a gente usa, mas os que combinam com carne? A carne vermelha geralmente pede um vinho tinto. Então, uma carne, gente, esse vinho aqui cai muito bem com carne mal passada. Um churrasco, o nosso churrasco aqui, esse Malbec é excelente. Ok. Como é que vai ser o evento? Bom, o evento é amanhã, no Brasão Avenida, a gente tem um lounge de eventos lá. É um evento que, infelizmente, por conta do espaço, os ingressos são limitados. E o cliente pode comprar o ingresso em qualquer caixa das nossas lojas, aqui em Chapecó e também em Chaxim. E o valor do ingresso para os homens é R$ 100, com uma reversão de compras no valor de R$ 70. Comprou R$ 100, ganha de volta R$ 70 em voucher para comprar os vinhos que mais gostou durante o evento. E as mulheres, o ingresso é R$ 50 e reverte R$ 30 também em compra dos vinhos que mais gostar durante o evento. Inclusive, para as pessoas não se perderem durante a degustação, já que são mais de 100 rótulos, a gente fez uma carta de vinhos que acompanha o cliente durante a degustação, aonde a pessoa vai marcar quais são os vinhos que ela mais gostou, qual que ela provou, qual que esse aqui eu não gostei, não vou comprar, para que depois lembre... Tem ingresso ainda? Tem ingresso ainda em todas as nossas lojas e a gente deixa o convite para toda a Chapecó, para toda a região, para os amantes do vinho e das boas comidas de inverno, que o evento é aberto para todo o nosso público e está disponível para comprar. Só para a gente encerrar, e tem vinho de todo preço? Para quem, de repente, nesse R$ 70, reverter em algumas garrafas? Com toda certeza, tem vinhos na faixa de R$ 29 até de R$ 500. Então, vai do gosto de cada um dos nossos clientes. Muito obrigada pela participação, sejam sempre bem-vindos aqui no Ver Mais. Nós que agradecemos, é um prazer estar aqui contigo e sucesso na sua chegada. Sejam sempre bem-vindos. Muito obrigado.